Olá pessoal, Oxmargo aqui, então galera, estamos aqui de novo no GTA V Online e vamos lá galera, para mais uma corrida E esse aqui como vocês podem ver ali em cima o título é Grande Volta 2, eu estou escolhendo aqui a cor do carro Vamos lá, vou com esse amarelo aqui velho, vamos com ele mesmo Vamos ver aqui os outros jogadores antes que comece a partida, tem um terrorista, só terroristas aqui Opa, tem uma senhora aí, vai correr também, tem um cara que está todo machucado parece, é cara ali Bastante corredor como vocês podem ver, e ótimo, vamos ver o que vira isso aqui né, se vai virar bagunça ou não Vai virar uma boa corrida mesmo, vamos lá, não sei como que eu vou me sair galera, provavelmente mal né, não corro muito bem não Bom, e não está modo fantasma não cara, vai ter uma bateção da porra aqui, vamos tentar ir bem galera Vamos ver se eu pego o bust dessa vez, nesses vídeos de retorno, não peguei nenhuma vez cara Ah, não estou dando conta galera, estou errando todos os bustos, ah que maldito, já me rodaram velho Bom, estou em décimo, já, logo de cara, décimo primeiro agora porque esse cara vai me passar Ó, carro bonito velho, esse cara está com o carro personalizado e eu não estou né, o meu carro que eu tenho personalizado ia ser muito fraco para essa corrida Estou em décimo Bom, parece que alguém atirou velho, sei lá, que impressão minha né, vamos ver se eu consigo, corrida longa dá para se recuperar Ué, alguém saiu? Alguém saiu, saiu um carinha ali, estão em nono agora, não passei ninguém né, por isso que eu achei estranho Vamos lá Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos próximo desses caras aí Esses caras, eu não sei se eles abandonam partida ou se é o negócio que cai né Mas, enfim, eu gosto de corrida sim, que você tem que bater um no outro, acho mais divertida cara, do que fantasma Apesar de fantasma ser bem melhor né, para você correr bem Então, estou chegando perto dos caras, ah não acredito, que eu potei feio velho, que isso, carro voa Bom, vamos lá galera Eu acho que tem aquele negócio de você pegar a propulsão, vá, atrás né Vamos ver se eu vou conseguir pegar esse vácuo Vamos lá A corrida é bem longa mesmo cara Não sei se ela é de volta ou se ela é na pista inteira mesmo Só que é bem longa o final dela Os caras estão muito na frente, alguém caiu, alguém se ferrou ali galera Que eu vi Estou em sétimo cara Tá bom, pelo nível que eu comecei Bom, a bagunça vai comer lá na frente né, que os caras estão bem juntos E apesar ainda de ter vácuo, você vai encostar muito né Em qualquer batidinha vai se ferrar os caras ali Bom, vamos lá Vamos ver se eu consigo chegar perto desses caras aqui Tentar tomar cuidado aqui para não bater Até agora está indo bem A corrida é fácil, é simples, é corrida da Rockstar né Novamente como eu já disse em um vídeo anterior aí Vou tentar trazer Deixa eu só tomar cuidado aqui com essas curvas Vou tentar trazer corridas de GTA Corridas mais desafiadoras Feitas por jogador Certo? Eu não estou trazendo agora Porque foi a que eu consegui gravar né Tinha jogador Foi essa Mas Para o próximo vídeo aí Para os próximos vídeos Eu vou tentar trazer Bom, vamos passar um carinha aqui Sexto nós estamos galera Quinto? Passei dois Ótimo Nem vi o outro velho O cara está colado aqui também Fiquei em sexto de novo Ele está em uma pista De um lado de uma pista De outro do outro Tem que passar para cá Ele estava do lado certo Vamos ver se eu pego o vácuo dele aí E consigo acompanhar Bom, pelo menos eu estou chegando bem perto né Opa Saiu mais um jogador Está em dez ali Agora está nove Saiu Caraca Saindo demais os caras Começou muito jogador E está caindo né Rui para mim né Isso Bom, vamos lá Cada vez que saiu Eu fico mais atrás Bom, vamos, vamos Não pega vácuo Essa minha audição Está muito longe velho O carro dele corre bem mais que o meu Notável isso aí Bom, estou correndo aqui no maior Cuidado galera Estou soltando aqui o botão do Acelerador do RT Vamos galera Vamos, vamos Bate aí Ajuda nós Cara Olha só Tem um carinha chegando aqui Do lado Aconteceu alguma coisa com ele ali Que não conseguiu não Boa, boa, boa Boa pessoal Estou em quinto Opa Passei dois Terceiro Beleza Beleza Os caras se rodaram ali Tomara que eu não entre Nesse meio dessa bagunça Desses caras né Os caras estão brigando ali Mais do que tudo Na frente Bom, já estou em terceiro Os dois estão ali na frente Colado Brigando Mais do que tudo Vamos ver se eu consigo pegar Ah, já me passaram aqui Os caras vieram com tudo também Opa O cara me ajudou aqui Deu uma forcinha na velocidade Bom, peguei a primeira posição Não estou acreditando Dura segurar essa primeira posição Ainda fui aqui para Para o canto aqui Perdi um pouco de velocidade O cara vai me passar Sai, sai Não bate não Não bate não Sai Beleza Estou pegando o vácuo dele aqui Galera Vamos lá Está acirrado o negócio Velho Está acirrado o negócio Caraca Corrida está boa né Agora que cheguei na parte Da bagunça mesmo Que vai ser Uma bateção do caramba O mapa do GTA É muito lindo Velho Muito bonito mesmo Aqui é mais reta né Não tenho muito Que me preocupar Com o negócio de curva Ainda consegui capotar Ainda uma vez Mas está ótimo Vamos, vamos, vamos O cara corre muito O carro dele Eu não estou conseguindo Nem com o vácuo Passar Com certeza o carro dele É personalizado Tomei um impulso ali Ah, me rodou Cretinho Fim de maria Mas eu Caramba velho Ah, vamos, vamos, vamos Voltar Ele voltou ainda na minha frente Tem quinto velho Porcaria Ele se ferrou também né Pelo menos Pelo menos isso Não ferrei sozinho não Tem chance ainda de eu chegar Perto deles galera Só o primeiro lá Que disparou bem na frente Tem um aqui chegando Para me passar Ainda bem que ele bateu Por trás Peguei a velocidade Chegando de novo Esse vácuo é uma maldição E o carro dele corre mais Não vai passar não Não vai passar não Ah, capotou Boa Beleza pessoal Esse cara vai ficar puto comigo Beleza Saiu mais um jogador Agora tem oito Caraca Tá saindo um jogador demais Vamos tomar cuidado aqui galera Esses lugares aqui Que são estreitos São mais perigosos né Ai droga Ainda bato aqui Ontem ele vai chegar perto de mim Grudei o cara na parede Não deu pra ele não galera A briga tapei aqui na frente Passei Tchau filho Beleza Beleza pessoal Terceiro Terceiro Ótimo Esses carros desses caras Estão muito bonitos Deu um zentorno Me passou Acho que é zentorno mesmo Ah turismo Não é zentorno Ai vai 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 Caraca Que corrida louca Dispudadíssima Cara Vai Vamos pegar de novo A primeira posição Ai sai daqui Tô tentando não bater nesses caras Deixar só por conta deles Ai passei Os dois se ferraram lá atrás Na verdade Ferrou o que tava em primeiro né O outro aqui Ele vai chegar com tudo em mim Ai maldito Sai Ai sai Ai eu que fui nele Eu que fui errado aqui Agora todo mundo vai me passar Porcaria Porcaria Ai todo mundo me passou velho Voltei pra quinto Minha posição é quinto Não tem jeito Tá louco Mas também muito burro né Podia ter segurado a posição Ter deixado ele passar de boa Não Jogar o carro em cima do cara Me ferrei Não saí bem nessa não galera Vamos lá Tem problema não Vamos ver se eu consigo Pelo menos recuperar mais uma posição Se bem que tem um maldito Chegando aqui com tudo perto de mim Ah vamos lá Vamos lá Tem um cara chegando aqui Com tudo perto de mim E é aquele que eu joguei ele fora velho Ah caramba Vingou né Vingou Eu acho que é aquele mesmo Me rodou feio Fiquei em sexto ainda galera Os caras estavam bem lá atrás né Vamos ver se eu consigo recuperar Pelo menos a posição desse aqui A briga lá na frente tá boa Tomara que algum rode Capote Faça sei lá o que Com o outro Tô em sexto Queria ficar em quinto Quarto Alguma coisa do tipo Melhor Posição melhor Opa Ah não acredito velho Droga Ah filho Ainda fica em sétimo Que maravilha Nossa eu sou muito azarado Vou lá e bato Muito ruim né Nem azar não Ele só tem passado O cara ainda tava piscando velho Esse aqui se bateu ele também né Se ferrou Dá pra ter brigado ele com o outro E dá pra gente pegar duas posições aqui ainda galera Dá pra pegar a quinta posição também de volta Vamos tentar Vamos tentar Tenho fé Tenho fé que dá Vai 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 Ah maldito Sai daqui Caramba Vamos lá Nossa que corrida louca Disputadíssima Eu gostei muito dessa corrida Essa corrida como eu disse É a corrida rockstar né Longa pra caramba Bom vamos lá Não sei se você já deve ter visto essa corrida né Essa corrida começa lá no começo do mapa Vai até aqui embaixo Não esquece a distância louca né E ela pega pista bem bacana mesmo Tudo reta assim Opa o outro rodou O cara tá mal hein Rodou o outro ali Vamos ver se eu consigo chegar perto dele Dessa vez sem ser prejudicado né Só passar por esse cara Bom vamos lá Caraca essa corrida não termina mais Estamos em nove minutos de corrida já Vamos lá Vamos lá Cara Nossa o carro dele é muito mais potente como eu Não vou conseguir passar esse cara Não sei se ele deu uma vacilada ali Boa né Ah final já tá ali galera Olha a bandeira Quadriculada ali na frente É infelizmente não deu Fiquei em Quinto Tá bom Tá valendo Pelo menos consegui concluir né Vamos ver aqui como é que tá os outros jogadores aqui Ainda Se fizer algum barulho aí galera Se tralando Tec tec É a minha cadeira Infelizmente ela Faz bastante barulho né Cadeira velha Bom Tá aí o carinha correndo Tá faltando só ele terminar Ele não vai conseguir concluir né Tá bem atrás Bem longe Deve ter se ferrado aí várias vezes Quis terminar com o estilo Estilo voando Fiquei em quinto mesmo Então é isso aí Tá bom de oito Quinto Poderia ser bem melhor Cheguei até a pegar a primeira posição Mas tudo bem Se vocês gostaram do vídeo Deixa um gostei Um favorito Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo Do canal Grande abraço Galera Valeu Falou E Fui E Fui Obrigado.